Quem disse? Quem disse que o samba acabou De novo cê cantou Quem disse que o samba acabou De novo cê cantou Sabe por que, gente? Canta, Raela! Já faz parte da minha vida Samba alegre ouvir você A meu casa vem considerada A sua casa de você E a raiva já vai ser Que a corrente nunca vai ter que fazer A minha casa não chega Qualquer coisa que eu sei Para a minha casa não estava morrer Para a minha casa não correr Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Não deixe o samba Quem disse que o samba acabou De novo sem a cor Quem disse que o samba acabou Quero ver cantar agora De graça, de graça, de graça De graça, de graça Só por causa de você E a raiz está mantida Aqui no afilial do samba Bonita, tá bom? Tô vendo, tô vendo Obrigado pela moral O sargento já dizia Que às vezes o samba agoniza Mas sempre alguém pra socorrer Já faz parte da minha vida Samba alegre o meu viver A locatina do samba E a madrugada vem com você Só por causa de você E a raiz está mantida E a corrente nunca vai ter que esvadeir É o seu centro da terceira A gente trouxe o samba do que Se não tem alguém pra socorrer Não deixe o samba morrer 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 Samba Morre Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Que sempre te socorrer Não deixe o samba morrer Nunca deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Se o samba acabou De novo sem amor Não deixe o samba morrer 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 Não deixe o samba morrer